Eu tô falando sério, Franco. Eu acho sinceramente que o amor não é esse ingrediente que garante o sucesso de um casamento. Ou você acha que é? Bom, eu acredito que ele não garanta nada, mas o amor sempre faz falta. É, mas é que eu acho que essa deve ser a recompensa para os casais que foram capazes de superar todos os obstáculos. Parece loucura o que eu estou dizendo? Não, na realidade não. Acha que é uma coisa muito emocional e fria? Bom, na verdade um pouco. Se virmos o casamento como uma decisão tomada sem amor, bom, é sim, soa um pouco frio, não é? Mas... Pois é, é, mas também... Também o que é, Franco? Bom, também, vendo assim, pode ser sensato. Claro, senão não fariam isso em tantas partes do mundo. De que está falando? Que os casais não compliquem muito a própria vida com essa história toda de paixão. Muitos nem se conhecem antes de se casar. Sim, Érica. O problema é que nós crescemos com a ideia de que o amor é uma coisa diferente. Que é isso que dá sentido e valor para uma relação. É, mas se essa ideia fosse verdadeira, não existiriam tantos fracassos amorosos. Hum? E a mulher misteriosa pela qual você me fez passar por sua noiva, há quanto tempo a conhece? Não, muito, muito tempo. Você percebeu? Apesar de tanto amor, as coisas não funcionaram entre vocês. Érica, quando eu te escuto falar assim me faz lembrar um pouco que eu te disse. Você não acha isso tudo uma loucura? Mas é claro que sim. Mas olha, a menos que você me ache horrorosa e que não queira se aproximar de mim, não acho que seja uma loucura tão terrível. Sabe, Érica, é estranho, mas você falando assim, você tem razão. E para a sua informação, é claro que você não é horrorosa e não é difícil ficar perto de você, claro que não. Então só temos que trabalhar os detalhes. Bom, então eu estou de acordo. Por acaso, está falando sério? Com certeza. Você vai me ajudar a tirar da minha cabeça essa mulher. Franco, quero dizer que essa conversa foi muito importante para mim. E certeza que vou conquistar o seu amor. Porque você é como o príncipe que eu sempre sonhei. Érica, obrigado, mas na verdade eu não sou nenhum príncipe. Ah, já sei, já sei. Fernanda vive dizendo que eu fantasio muito e que... Você não acha que para um casal que não está apaixonado foi muito bom? É que não é difícil ver gerar uma mulher tão bonita como você. Franco, depois da nossa conversa, eu queria te convidar para ir lá em casa. É, na verdade eu tenho que falar com seus pais. É, acontece que mesmo que não acredite, os meus pais são muito tradicionais e eles já me pediram várias vezes para você ir lá. Entendo perfeitamente. É só dizer e vamos vê-los. Ok. Então vamos, te acompanho. Ah, obrigada. Eduardo, você não casou com a senhorita Fernanda. E muito menos vai casar com essa oferecida. Não, 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 não Obrigado.